Olá meu amigo e minha amiga baixista, venho aqui anunciar para vocês o meu quarto livro didático, meu quarto ebook, meu quarto livro digital seria o segundo livro da série Arpejos na Prática para Baixistas o primeiro volume dessa série tratou dos arpejos dominantes, menor com sétima, maior com sétima maior, meio diminuto e o diminuto nesse segundo volume vou tratar dos arpejos suspensos, do sétima bemol 5, do menor com sétima, menor com sétima maior e u com sexta vocês sabem que arpejos para nós são essenciais, são os nossos acordes, é muito importante a gente entender a formação e ter as digitações na prática para quem ainda não conhece os meus livros, eu vou explicar um pouquinho cada uma das sessões nesse vídeo cada uma das sessões desse último livro aí, do Arpejos na Prática para Baixistas volume 2, certo? então, o primeiro módulo, o primeiro capítulo desse livro vai tratar do arpejo sus, certo? e o que eu vou descrever aqui serve para cada um dos arpejos, então para cada um dos arpejos tratados no livro nós vamos ter a sessão Formação do Arpejo, certo? onde eu explico quais são as notas que formam esses arpejos, quais são as tensões que nós podemos colocar no acorde e claro, aí podemos usar o arpejo sobre esse acorde com essas tensões, certo? então, eu faço toda uma explicação geral, como você está vendo ao lado aí com todas as possibilidades para cada arpejo, todas as possibilidades de acordes para os quais esse arpejo vai servir a segunda sessão vem tratar das digitações desses arpejos digitações para baixo de 4, 5 e 6 cordas, tá? digitação para você tocar pelo braço todo, certo? então, lá você vai encontrar tudo separadinho, bonitinho como você tem que fazer com a indicação dos dedos, indicação das tônicas indicação de como você deve tocar cada um dos arpejos pelo braço a terceira sessão é uma sessão de exercício, uma sessão super importante onde eu passo como você deve estudar essa sessão se chama memorizando as notas e as digitações pelo braço então, é exatamente isso que nós vamos tratar nós vamos fazer exercício para memorizar as notas não só as digitações, mas eu explico para você como você vai fazer para entender cada nota que você está tocando em cada uma das digitações para a gente não ficar naquela só, na digitação, né? quem me acompanha sabe o quanto eu digo que a gente tem que sair da digitação a digitação é super importante para que a gente toque o dedo certo na casa certa, no lugar certo é importante a gente ter as digitações também mas muito mais importante é a gente passar a não mais precisar ficar olhando para a digitação e sim pensar em que nota a gente está tocando então, essa série, essa sessão, ela é dedicada a isso dedicada a te fazer entender como você vai se desprender dessa digitação como você vai passar a pensar em nota então, é uma série de exercícios para você fazer com calma com tranquilidade, dentro do seu tempo, tá? e a quarta sessão de cada um dos capítulos, né? vão ter essas quatro sessões é a sessão da aplicação desse arpejo então, é onde eu proponho uma série de progressões harmônicas em todas as tonalidades para você poder praticar esse arpejo e junto com os outros já estudados então, você sempre vai ter uma progressão onde você vai ter esse arpejo para você tocar junto com um outro arpejo que você já estudou por exemplo, uma combinação entre um arpejo desse livro e do livro anterior ou combinações dos arpejos desse próprio livro para você criar essa habilidade de usar os arpejos de acordo com a mudança de acorde certo? todas essas progressões harmônicas você tem a backing track para você poder tocar junto então, você vai poder você tem um link lá que você vai ter acesso a essa backing track e uma playlist com todos os tons certo? algumas com quatro compassos por acorde outras até com dois compassos por acorde a mesma progressão e até com um compasso por acorde então, é super didático você vai ter uma série de progressões harmônicas didáticas em cada um dos capítulos para você conseguir ir criando a fluência nesses arpejos que é isso que é mais importante é a gente tocar a gente colocar isso na prática então, você vai ter essa possibilidade além de você ter toda a explicação de você ter toda a indicação de onde você vai poder utilizar cada um desses arpejos você ainda tem essa sessão onde você vai poder praticar criando levadas improvisação e até compondo por que não? você tem lá a progressão harmônica sabe o que você pode usar em cima de cada acorde você pode até compor suas músicas suas melodias certo? bom onde você encontra isso? na descrição desse vídeo você tem o link para acessar o site onde eles estão disponíveis aí você vai escolhe lá o livro que você quiser faz lá e fique à vontade lá você pode também ver as primeiras páginas do livro o site permite que você veja as primeiras sessões aí ver como que está escrito como que está a explicação certo? então espero que vocês gostem espero que eu possa ajudar um pouco mais aí a você que está buscando evoluir no seu instrumento né? é super importante a gente estudar e aquela máxima que eu vivo dizendo é para tocar para valer tem que estudar para valer certo? Tchau, tchau.